Este ano, em relação ao Fólio Autores, nós conseguimos trazer, para além daquilo que já no ano passado tenhamos conseguido, um dos objetivos que nós tínhamos inicialmente era conseguir trazer todos os anos um Prémio Nobel. E este ano conseguimos trazer um Prémio Nobel e além do Prémio Nobel também conseguimos trazer alguns escritores internacionais de reconhecido mérito, aqueles que podem ser um pouco bandeira para aquilo que nós queremos fazer. E o resto, a seleção que o Agulosa foi fazendo foi escolhendo autores que não tivessem estado no ano passado. Já tínhamos decidido que íamos tentar que todos os anos houvesse gente diferente. E é isso que nós queremos fazer até o dia em que consigamos ter no Fólio todos os escritores portugueses. Em relação à folia, a Anabela sempre escolhe uma programação única, ou quase única, e isso vê-se no tipo de concertos que são apresentados, em que ela tenta sempre convencer os incautos autores ou músicos a fazer não aquilo que as estão habituados a fazer, mas a fazer aquilo que a Anabela quer que eles façam. E, portanto, aquilo que nós vamos ter ao nível dos grandes concertos são este tipo de concertos, que é qualquer coisa que se faça para o Fólio. Este ano vamos ter novamente as aulas, as aulas com temas e autores bem interessantes. O tema principal deste ano é Utopia. E quando vocês começarem a abrir o programa, vão verificar que uma grande parte das conversas tem a ver com a Utopia. Depois, em relação ao Fólio Educa, a Maria José faz sempre aquela programação intensíssima, convida toda a gente de Portugal e do mundo inteiro, organiza os congressos internacionais, faz a divulgação que deve ser feita junto das escolas, envolve também professores e administração escolar e alunos nestes projetos. Espero que este ano tenhamos ainda mais escolas do que aquelas que tivemos no ano passado. Espero que este ano tenhamos ainda mais alunos e professores a participar nesse Fólio Educa, que, além de ser uma manifestação de um festival literário, é mais do que isso, porque é muito pedagógico, é muito interessante do ponto de vista dos conhecimentos que vai transmitindo a quem assiste. Em relação ao Fólio Ilustra, aquilo que a Mafalda tentou foi trazer cá, ela sim, um outro Nobel de Literatura que nunca teve um prémio, nunca ganhou um prémio de Nobel, porque não há, que é o Nobel da Ilustração, a Jutta Bauer, que será a sememaior, das maiores ilustradoras, é assim, é uma das, e portanto nós vamos considerar que a Jutta Bauer é o nosso segundo Nobel presente no Festival Fólio. Ela só o Fólio Mais, e o Fólio Mais é nem mais nem menos do que uma compilação de todas as propostas que nos chegam dos parceiros. E quem são esses parceiros? É toda a gente. Porque são, em primeiro lugar, os livreiros, os editores e os institutos culturais, institutos ligados ao livro, e depois são também as fundações, as universidades, os autores individualmente e a população em geral. Porque quem tiver uma proposta para fazer, seja quem for, ou instituição, ou individual, apresenta-nos, nós tentamos sempre acolher todas as propostas que nos chegam.